Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo da TV Coiote no ar. E a Polícia Federal indiciou na tarde dessa quarta-feira o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, pela suspeita de organização criminosa, lavagem de dinheiro e corrupção passiva. As suspeitas da Polícia Federal, gente, elas são relacionadas com emendas parlamentares do Juscelino na época que ele era deputado federal, antes de assumir o ministério no governo do Lula. Ele destinou parte dessas emendas para a pavimentação de uma rodovia lá na cidade de Vitorino Freire, no Maranhão. O que acontece? Essa cidade não só é governada pela Luana Rezende, que é irmã dele, como também a rodovia que foi asfaltada, ela dava nas propriedades da família. Então a Polícia Federal acredita que o Juscelino tenha escolhido essa via para destino de emendas por um interesse familiar e não ali levando como uma política pública estratégica para a cidade e tudo mais. E pior, a Polícia Federal também suspeita que uma das empresas contratadas para a execução dessa obra pertence ao próprio Juscelino e que você teria tido, além desse benefício da obra em si para a família dele, desvio de dinheiro público dessas emendas. Bom, gente, vamos lá. Não tem nenhuma grande surpresa nesse indiciamento da Polícia Federal. Zero surpresa. No dia 22 de fevereiro do ano passado, eu gravei um vídeo intitulado O Trio de Ministros que Pode Ferrar Lula. Não são só esses três, mas você tem outros também, mas eles são os principais. Qual era esse trio de ministros? Os três indicados para o governo pelo União Brasil, com uma grande interferência, uma grande mão ali do senador Davi Alcolumbre. Era o Juscelino Filho das Comunicações, a Daniela do Vaguinho do Ministério do Turismo e o Valdês Góes do Ministério do Desenvolvimento Regional. O que eu coloquei naquele vídeo é que, o primeiro, o Lula deu três ministérios para o União Brasil e aquilo não garantia que ele ia conseguir os votos dos integrantes da legenda na Câmara e no Senado. E é verdade, não garantia. O que o Lula conseguia com essa indicação era ter uma relação um pouco melhor com o Alcolumbre e o grupo dele, mas não na magnitude do desgaste dessas três indicações. E segundo ponto, que os três estavam totalmente imersos em acusações de corrupção, nos mais variados problemas. A Daniela do Vaguinho, com a questão de ser a esposa do Vaguinho, que é prefeito de Belfort Roxo, lá no Rio de Janeiro, muito associado com as milícias, com os grupos paramilitares. O Juscelino com um caminhão de denúncias nas costas. Em outros vídeos no ano passado, eu coloquei essas denúncias para vocês, apontei essas denúncias. Vão desde desvio de emenda parlamentar, até mau uso do dinheiro público em viagens. É um mar de coisas. E no caso do Valdês Góes, que é do Amapá, também ali uma série de acusações das mais variadas se caindo sobre ele. Eu até fiz uma previsão errada naquele vídeo, dizendo que achava que era muito provável que o Lula precisasse demitir os três, ainda no ano passado, porque os escândalos estavam aparecendo muito rapidamente. Escândalos relacionados à atividade deles anteriormente ao governo, anterior ao governo. No final, o Lula demitiu efetivamente a Daniela do Vaguinho, ela acabou caindo. O Valdês Góes continua no ministério, continua firme lá, não apareceu muito mais coisa de lá para cá. E o Juscelino agora tem esse indiciamento. E eu fui tratando esse tema repetidamente com vocês. Bom, gente, qual que é a questão agora? Olha, a gente está falando de um indiciamento. O Juscelino não foi condenado, o que você tem ali é, na visão da Polícia Federal, fortes indícios da participação dele em crimes. Então, a gente tem que ter essa cautela. De qualquer forma, tem uma série de acusações que recaem contra ele já desde sempre, que mostram que ele não é uma pessoa ética. Não estou me referindo aqui a se configurar crime ou não, isso aí é uma condenação que pode determinar. Agora, por exemplo, no ano passado, o Juscelino utilizou um avião da FAB e algumas diárias pagas pelo governo para ir em um ilhão de cavalos de raça. Ele adora cavalos e tudo mais e utilizou dinheiro público para isso. É, evidentemente, uma postura antiética que foi assumida por ele próprio e depois ele devolveu o dinheiro. Mas devolveu só quando o caso saiu na imprensa. Ele chegou a usar um fotógrafo oficial do Ministério das Comunicações em eventos particulares para promover a si próprio, a irmã e um primo. Ele chegou a colocar o sogro para despachar no gabinete dele enquanto ele estava viajando, o sogro que não tinha ali nenhuma relação com as atividades realizadas no Ministério. Então, você já tem motivo de sobra para demití-lo que nem recaem exatamente nessas acusações de corrupção. Isso agora apenas se soma e vamos aguardar para ver qual vai ser a postura que vai ser tomada adiante disso. O Lula embarcou nessa quarta para a Suíça, onde ele participa de uma reunião da Organização Internacional do Trabalho amanhã. Depois ele vai para a Itália integrar uma reunião do G7. E ele retorna no sábado. E aí, no sábado, você tende a ter uma decisão dele sobre a permanência do Juscelino no Ministério. O mais evidente, se o governo tivesse esperto desde a questão de comunicação até muitas outras, seria tirar o Juscelino do governo. Mas o governo já transmitiu vários sinais de que não está muito pronto para tomar as melhores decisões em algumas ocasiões. depois de gravar aquele vídeo que eu acabei de citar para vocês no dia 22 de fevereiro do ano passado, eu gravei um outro quando o Lula deu aquela entrevista para o jornalista Reinaldo Azevedo. O vídeo foi gravado no dia 3 de março. Lula vai demitir os ministros problema? Estava me referindo ao Valdez, ao Juscelino e à Daniela, mas com foco especial no Juscelino e na Daniela. E naquele momento, a situação do Juscelino já era insustentável. O Lula até teria chegado a tomar a decisão de demití-lo e teria recuado por pressão de alguns setores do Centrão. No final, ele acabou permanecendo e isso não garantiu também que o governo tivesse um camavida fácil com o Centrão. Então, gente, o correto nesse momento seria demití-lo, não porque o indiciamento ele leva necessariamente a uma demissão. Você pode ter indiciamentos com uma carga de provas baixas, você pode ter indiciamento de figuras de forma injusta, isso acontece. Repito, não estamos falando de condenação, não estamos falando de um julgamento que seguiu todos os trâmites legais ainda, né, não que até aqui tenha algum erro, mas a gente está falando de uma figura que já escancarou das mais variadas formas, que não é nem um pouco ética e que está lá apenas para criar problemas. Desde o início, desde o início isso é muito evidente e o governo vai se desgastando com isso. O governo vai arrumando problema com isso, como arrumou agora nessa cesta e vai arrumar mais para frente caso as provas sejam muito vastas, você vai ter ali a aceitação da denúncia pelo Supremo Tribunal Federal e posteriormente pode ter um ministro condenado por corrupção, certo? Mas, nada de novo, nada, nenhuma surpresa com relação a isso. Eu cobri, quem acompanha o canal mais tempo sabe que eu cobri muito essa questão do Juscelino ao longo de todo o ano passado, tá? Se a gente tiver a divulgação aí da íntegra, dos detalhes do iniciamento, tiver uma quebra de sigilo ali do relatório da Polícia Federal que embase esse iniciamento e tudo mais, eu trago para vocês mais detalhes, por enquanto o que a gente tem é isso por cima, que eram denúncias que já eram públicas, que tinham sido divulgadas no ano passado, sobre aí o uso das emendas para asfaltar uma estrada que dá numa propriedade privada e com um possível desvio de dinheiro. No caso dessa denúncia, a gente tem uma parte que o próprio Juscelino já assumiu, que ele usou o dinheiro destinado de meios para asfaltar uma estrada que interessa só a família. Só que ele argumentou que não interessa só a família dele. Mas vamos concordar que é no mínimo um pouquinho complicado, né? Isso sem entrar nas acusações de desvio essas que estão sendo aí investigadas, que foram investigadas pela Polícia Federal que chegou aí numa conclusão de que você tem provas suficientes que podem levar a uma eventual condenação. Veremos, gente. Provavelmente vai ser a segunda queda por escândalo. A Daniela do Vaguinho se fez parecer que não, mas ela caiu por causa de escândalo, né? Se tem relação promíscua com o miliciano é um escândalo. É um escândalo muito grave. Bom, gente. Qualquer momento eu estou de volta com mais informações. Trago mais notícias para vocês sobre esses e outros temas. Um grande abraço a todos e até a próxima.